E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo para vocês e mais uma vez estou aqui na loja Best Buy, só que dessa vez vim para fazer um teste de qualidade de imagem do novo iPhone 12 Pro. Eu estou pensando realmente em fazer alguns testes de alguns vídeos para o canal no novo iPhone, só que para isso eu quero que vocês cooperem, que vocês falem o que vocês estão achando de qualidade melhor. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês agora é com a câmera frontal do Samsung Note 10 Plus 5G e vou estar agora na sequência mudando para a câmera traseira, gravando em 4K 60fps e vou fazer o mesmo também com o novo iPhone 10 Pro. Então comente, quero que vocês comentem o que vocês acharam de qualidade melhor. Agora sim, se tem mais relação, ah, importante, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e agora sim, bora ao vídeo. Seguinte pessoal, antes de nós irmos ali para o iPhone, eu só quero falar para vocês rapidão que eu fiquei sabendo o valor desse celular aqui, que é o Galaxy Z Fold 2, que começou a ser comercializado no Brasil agora com o valor de R$14.000, gente, R$14.000. Aqui nos Estados Unidos ele também não tem um preço amigável, embora seja diferenciado, olha só como vocês estão vendo aí, um celular bem diferente. Não achei muito legal essa tela externa dele ser estreitinha, mas enfim, se não gosta de tela estreita, só abrir ele e você vai ter uma tela gigantesca. E o valor dele, como eu havia falado para vocês, é um dos melhores aqui nos Estados Unidos também, já que ele é o Samsung mais caro comercializado. R$1.999,99 com 256GB. Eu praticamente não compraria, eu particularmente não compraria pelo valor alto e sei lá, eu acho que não é um benefício tão grande a minha necessidade, é claro que cada pessoa tem a sua necessidade diferente, né? Mas eu vou mostrar para vocês agora qual é o iPhone mais barato comercializado aqui nos Estados Unidos, bora lá. Começando então direto com o iPhone que está sendo o mais barato do mundo, olha só, esse aqui é o iPhone SE 2ª geração, esse aqui é na versão de 64GB, tá? A qualidade de imagem dele é muito boa, para um celular barato como esse, olha só isso, gente. Uma imagem muito boa mesmo, é um modelinho de entrada, eu acredito que esse aqui esteja sendo comercializado no Brasil e chuto que na casa, assim, dos seus R$2.500. Se eu estiver errado, me corrija aí, por favor. Nesse modelo aqui ele vem somente com uma câmera, sensor e ali também tem o flash, olha só. Um modelinho de entrada e inclusive tem um desse aqui também, tá? Um aparelho legal, muito fluido, funciona perfeitamente e como eu falei para vocês, esse aqui é o mais barato que é comercializado hoje em dia a zero quilômetro, né? Vamos dizer assim, que nunca foi utilizado, então ele está com preço realmente muito bom, gente. R$399,99 é o preço dele, indiferente se você está comprando com operadoras ou se você está pegando ele desbloqueado, tá aqui, ó, desbloqueado. R$399,99, isso com 64GB, tá? Então eu acho muito legal ele estar fazendo isso de ter um celular mais de entrada que compete aí com outras marcas tipo Samsung e outros modelos mais em conta. Já outro iPhone que a galera conhece bastante aí no Brasil, esse aqui até há pouco tempo era o último lançamento, né? Que era o iPhone 11, esse aqui é o iPhone 11, não é o iPhone 11 Pro Max, como você pode ver, duas camerazinhas aqui atrás, sensor e flash. Um aparelho bonito também e é um daqueles, vamos dizer assim, quase que de entrada hoje em dia, já que eles baratearam ele um pouco mais. Ele pela Verizon, que é uma operadora que tem aqui, tanto pela AT&T ou pela Sprint, está pelo valor de R$999,99, olha como é barato. E ele desbloqueado também, lembrando, tá? Com 64GB, ele desbloqueado, ele está custando o mesmo preço, olha ali, ó. R$599,99, ele era R$699, eles baixaram R$100 nele, provavelmente vai baixar mais ainda nos próximos dias. Olha só, e agora partindo já desse 11, a gente vai direto para o 12 de 64, ele, inclusive esse que está sem bateria, mas eu já fiz outro vídeo esses dias atrás mostrando ele. Esse aqui, ó, olha como ficou legal essa cor. Porém na 12, na versão desse 12 sem ser o Pro, ele tem um gloss, tem um brilho aqui, que eu particularmente não curti muito, prefiro ele mais em cor fosquinha, tipo no Pro. Ó, ó, esse que eu vou mostrar para vocês na sequência. E ele também tem um preço legal, ó, R$829,99 com 64GB. E o legal é que agora o iPhone 12, ele já está vindo 5G, estava na hora, né, quando eles dessem a evoluída. Esse modelo aqui, então, R$899, R$829,99 com 64, indiferente se for por alguma operadora ou se você pegar ele desbloqueado. Quando eu falo desbloqueado, é que você pode utilizar ele no Brasil, por exemplo. E agora já esse aqui é um xodó que está sendo vendido no momento, né. A minha ideia era levar ele hoje ainda, esse aparelho aqui, ó. Só que falei com o vendedor e tanto esse como o 12, eles têm exatamente o mesmo tamanho de tela, mesma bateria, praticamente quase tudo o mesmo, mesma câmera principal, tá. Embora esse que tenha três câmeras, mas ele é a câmera principal, ele utiliza a mesma. O vendedor me disse, ó, dia 6 libera o iPhone 12 Pro Max, onde a tela é de 6.7, ou seja, uma tela maior. E eu já gosto do celular com tela grande, tanto é que eu uso o Note 10, né. E, então, pra mim já seria melhor. E a minha ideia não é de pegar com 256 como o que eles tinham disponível aqui no momento. Esse aqui é de 128, estava R$999,99. Minha ideia é pegar direto o Pro Max com 512 GB. E o Pro Max com 512 GB, ele está com preço diferente, tá, R$1.399. Então, eu não achei caro demais, é o valor que eu paguei no meu Samsung Note 10 Plus 5G. E, então, está excelente. Ó, a diferença entre o Pro e o Pro Max está aqui, ó. Enquanto vocês veem aqui, ó, o Pro, ele tem uma tela 6.1 e o Pro Max 6.7. Ambos já tem conexão 5G. Câmeras, informações aqui de câmera, ó. Tá aí, legal, Zast. Ele está muito bom. Ah, ele está com quatro camadas especiais agora também na tela dele. Esse mecanismo são quatro camadas. Uma coisa assim que deixa ele com maior qualidade, não... Segurança pra evitar que quebrar. Nossa, às vezes faltam as palavras, meu Deus do céu. Ó, o processador é um A14 Bionic em ambos, tá. Só que como o vendedor falou pra mim, O Pro Max, ele vai ter umas melhorias, né, Aquela questão de vídeo, pra quem faz vídeo. E na parte de fotos também, Ele vai dar uma pequena melhoria, mas vai se sentir um pouco mais na vídeo Por causa da questão da sensibilidade, Uma coisa assim que ele falou pra mim que vai estar melhor. Mas, então, tá aí, ó. O Pro Max, ele vai vir com uma bateria pra até 20 horas. E no Pro, ele está vindo com 17 horas. Então, tá aí, agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a qualidade da imagem. Eu fiz um teste de vídeo aqui com um Pro, não Pro Max, tá. O Pro Max não tem na loja ainda. E vocês me dizem o que vocês acharam da qualidade do Pro, do iPhone 12 Pro. Nossa, que confusão. E desse meu celular que eu estou usando pra gravar agora com vocês. Ambos eu estou gravando em 4K a 60fps, tá. Tô fazendo o mesmo aqui no Samsung e vou fazer o mesmo também no iPhone. Quero que vocês comentem qual que vocês acharam a melhor qualidade de imagem. Olhem bem a qualidade aí das cores e tudo mais. Ó. Quero saber de vocês aí depois qual que vocês acharam mais legal. Uma questão de cores, tá bom. Vamos partir agora pra imagem do iPhone 12 Pro. Testando a qualidade da imagem aqui do iPhone 12 Pro. E, galera, o que me chamou mais atenção de arrancada é a fidelidade com a cor original. Tipo, eu tô olhando aqui com meus olhos diretamente pra mesa. E a cor que está aparecendo aqui pra mim no iPhone é muito similar, muito similar mesmo, ao que eu tô vendo sem ser pela câmera. Então, isso já me chamou muita atenção. Então, fiz um teste também com o meu Note 10 Plus 5G e a imagem realmente ficou muito fiel. A cor tem várias outras cores que eu posso estar fazendo o teste. Olha só. Zoom. Na verdade, ficou muito boa. Até mesmo quando eu viro pra uma claridade maior, ela não estoura a imagem. Isso sempre me chamou bastante atenção em alguns modelos de iPhone. Quando passava pra um local mais claro, estourava a imagem muito rápido e ficava ruim pra enxergar até que a gente se adaptasse. Ó, olhando aqui pra esse painel aqui bem colorido. Gente, a imagem tá muito boa. Só pra vocês verem aqui, ó. Esse aqui é o iPhone 12, sem ser o Pro. Questão de segurança, eles estão presos assim a cabo, ó. Por isso que eu tô todo enrolado aqui. Ah, esse aqui tá desligado, tá sem bateria, pelo jeito. Mas eu ia mostrar pra vocês a diferença. Aqui, ó. Não, não consigo entrar nem. Veio a qualidade da cor. Verem até mesmo a sujeira que tá na tela do iPad. Só isso. Realmente, gostei demais da qualidade da imagem. E agora eu tô só esperando pra ver se dia 6 realmente eles liberam a venda do iPhone 12 Pro Max. Com 512GB, já estive olhando o preço. O de 512GB vai tá custando US$ 1.399. E eu até tava com a ideia de levar nesse momento aqui agora o iPhone 12 Pro. Porém, vou esperar mais um pouquinho pelo iPhone 12 Pro Max. Que é o meu caso, que eu utilizo muito pra vídeo. Acho que eu vou ficando melhor. Acabou cortando, mas como eu tava falando, quero ver se eu me adapto a fazer alguns vídeos direto com o iPhone. Sendo que eu utilizo o Note, sempre, faz alguns anos que eu utilizo os celulares da Samsung. Eu vou fazer um teste pra ver se ele vai ficar legal. Mas eu queria mesmo poder compartilhar com vocês como é que tá a questão de qualidade. Isso que me chamou bastante atenção. A questão de foco dele tá muito boa. De fato que aqui, próximo ano, ele vai perder. Vou tentar achar qual é o ponto mais próximo. Mas olha isso. Realmente a imagem tá muito boa. Muito boa mesmo. Agora, vamos voltando aqui pro Samsung. Então agora é com vocês. Quero que vocês comentem aqui embaixo qual que você achou melhor a qualidade. Lembrando que em todos os vídeos que eu mostrei, eu coloquei ali embaixo na descrição. E qual o aparelho que eu tava utilizando pra ser gravado, tá bom? Então, quero saber de vocês aí. Vocês decidem. Será que eu devo trocar de Samsung pra Apple? Comenta aí, quero saber de vocês. Tamo junto, valeu e tchau, tchau.